Vem com nós, suba isso aí, tá boa a luz aí? Valeu, diretor! Hoje eu vou chegar chegando, vela e se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de bozina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Para o som do bar, voei, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, vai no dia sim Eu já tô vendo Joga a mozinha pra cima, joga a mozinha pra cima E eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo Quando eu me enfrer, eu já tô vendo Joga assim Eu já tô vendo